Olá, o AgroRecord está começando. Veja agora os destaques que nós preparamos para você. Os bons resultados da produção de abacate em Goiás. O estado está em plena colheita da fruta. Goiás se prepara para mais uma campanha de vacinação contra a febre aftosa. Dessa vez, o pecuarista vai precisar vacinar todo o rebanho. E um pesquisador da UFG alerta para os riscos de uma doença que ataca o gado e pode causar um grande prejuízo para o pecuarista. Beleza que traz lucro, o cultivo do girassol se torna cada vez mais atrativo. Em Goiás, a produção deste ano deve ser a maior do país. Tudo isso e muito mais agora, no AgroRecord. Olá, seja bem-vindo ao nosso AgroRecord de hoje. Eu conto para você que nós estamos em plena colheita do abacate aqui em Goiás. Produtores estão muito animados com os resultados. O repórter Leonardo Gonçalves foi até uma fazenda que produz o fruto em Campo Limpo de Goiás. Acompanhe com a gente. O abacate se popularizou em todo o Brasil. Tradicionalmente, os goianos gostam de abacate puro ou em vitamina. E vou te contar, o abacate se tornou queridinho pelo sabor, valor nutricional, benefícios para o coração e versatilidade, podendo ser usado em receitas doces e salgadas. E você sabia que se produz muito abacate em Goiás? Nossa produção vai de janeiro a junho, como é o caso da plantação de Campo Limpo de Goiás, na região central do estado. Do plantio até começar a produzir, o abacateiro leva em torno de 5 a 6 anos. O produtor precisa ter realmente paciência para fazer o manejo correto, para começar a produzir. Antigamente, gente, o abacate era visto como uma fruta calórica, mas agora não, passou a fazer parte de dietas. Virou um alimento fitness, vamos dizer, e é um alimento rico em muita coisa, né Alexandre? Isso, rico em ômega 3, e ele é um anti-inflamatório natural, né? E deixou de ser aquele vilão de comida calórica, né? Na verdade, o ômega 3, ela favorece demais o corpo humano, né? Então, é isso aí, a gente tem que colocar o abacate na nossa dieta mesmo. E como que está a safra neste ano? Você que começa a colher o abacate aqui na região de Campo Limpo, no mês de janeiro? É, a safra está boa, né? A chuva ajudou a gente bem, graças a Deus, né? E vamos ver como que vai ser o período deste ano, né? Porque tudo é um ciclo, entre florada e colheta, né? A gente tem essa falta de chuva, excesso de chuva, né? Mas a gente vai caminhando com isso aí, vamos tentando fazer o melhor que a gente pode. Por que o abacateiro, ele é exigente? Ela tem os seus macetes, né? Você tem que meio que conversar com ela para ver o que ela está precisando. E a partir do momento que você consegue interpretar ela, aí você consegue caminhar bem com ela. Por exemplo, o manejo é muito complicado? Ele é difícil de cuidar de um pé de abacate? O período mais crítico do abacate, eu como produtor que eu falo, é o período da florada. Se a gente perder aquela janela de entrada da florada, você perde o ano todo. Então, é aqueles 45 dias que a gente tem que estar dormindo dentro do abacate para ver o que está acontecendo, sabe? Se você perder essa janela, aí você perde o ano todo. O que acontece na florada? Corre esse risco de estar uma umidade muito baixa, cair a florada tudo. Tem pragas que dão bem no período da florada, que ela vai lá e suga a flor, né? E derruba também. Então, esses aí são detalhes que a gente tem que estar acompanhando mesmo, sabe? Tem uma lupa e fica olhando a flor do abacate para ver se está tudo certo. Essas pragas são o quê? São fungos? São insetos? Temos fungos e temos insetos também. Aí, a gente tem que, infelizmente, combater os dois. Se você não adianta combater um só e deixar o outro. Você tem que estar de olho nos dois. O Alexandre cultiva 3.200 pés de abacate numa área de 30 hectares. E o produtor trabalha com quatro variedades. Breda, quintal, geada e fortuna. Esse aqui é o qual? Esse é o fortuna. Esse é o fortuna. É uma fruta muito bonita. Um peso mais ou menos um quilo. Para ir para o mercado, esse aqui é o tamanho ideal? É. O consumidor brasileiro tem a mania de comprar o maior, né? Então, a gente tenta produzir sempre o maior. Porque é assim que funciona o mercado. E como que está o mercado esse ano? Quanto está a caixa, por exemplo, de 21, 22 quilos? Em torno de 35, 40, né? Esse valor está baixo, está bom, está dando lucrinho ou não? Está razoável. Não está assim, é bom, né? Mas dá para a gente ir pagando as contas. Qual a diferença, Alexandre, dessas variedades que você disse? Você disse que planta aqui o quintal, o breda, geada e fortuna. É, a diferença do geada, que é o primeiro abre, ele é mais aguado, é um abacate mais aguado. Agora, cair para o quintal, o breda e o fortuna, praticamente é o mesmo abacate. O que muda é só a parte estética, mas a massa em si é muito parecida, é muito próxima. Só pessoas que são especialistas entendem o sabor, né? Mas para pessoas leigas, é o mesmo abacate. Da roça, os abacates vão para as ceasas de Goiânia, Brasília e para o mercado do produtor de Anápolis. E tudo aqui é planejado para ter um maior tempo de colheita. O Alexandre começa a colher os abacates em janeiro e segue até junho. Por isso, ele tem um sistema de irrigação em toda a plantação. Muitas vezes você compra um abacate e ele começa a ficar preto, começa, tipo, a apodrecer. Ô Alexandre, o que é isso? É um tipo de fungo que ataca a fruta, né? Aí são dois tipos, né? Tem o cercosporíose e o antracnose. Por exemplo, esse machucadinho aqui, fecha para mim, por favor. Esse machucadinho aqui seria um fungo ou não? Esse especificamente seria um machucado físico, alguma pancada que deu. O fungo, ele tem uma característica de ficar uma mancha preta mesmo. Ela fica preta e você sente que ela está necrosada. E nesse caso aqui, então, esse abacate, ele pode ir tranquilamente para o consumidor? Pode, tranquilamente. Desse jeito aqui ele não vai necrosar? Não. Quando é que o fungo pode atacar? Já é na fase final ou é no início? No início, até o período que mais ataca também é até o tamanho de um ovo de galinha, mais ou menos. Esse período você tem que cuidar igual você cuida de um filho, sabe? Tem que estar observando e vendo, porque depois disso a própria planta, ela parece que cria um... Ela fica mais resistente, né? O ponto ideal de colheita é quando a fruta começa a ficar com uma coloração mais opaca. A fruta não pode estar com brilho, não. Gente, e aqui na roça, o trabalho é todo manual. Para colher o abacate, é na mão mesmo? Na mão e na redinha. E eu vou te contar uma coisa. O abacate da variedade Breda, ele chega até 6, 7, 8 metros de altura. Como que faz para apanhar os abacates mais altos? A gente tem uma vara com a rede que a gente usa para apanhar, né? Mas aí chega um momento que a gente precisa usar maquinário mesmo, de plataforma elevatória, para subir e colher. Geralmente o consumidor compra o abacate mais verdinho, mas pode demorar a amadurecer. E tem uma técnica que acelera o processo de amadurecimento. Tem uma receita popular que realmente funciona, que é você deixar o abacate embrulhado no jornal e num lugar mais quente. Não muito quente. Não colocar no fogo, no forno, não. Não, não. Um lugar mais abafado. Mais abafado. Ele adianta bem o processo de maturação da fruta. Então... E não colocar na geladeira. Então se a pessoa comprar, colocar na geladeira pensando que vai preservar a fruta lá ou ela vai amadurecer mais rápido, pode esquecer. Pode. Mumifica lá dentro, mas não amadurece. Não madura. Lá em casa não dá tempo de preservar nenhum abacate. Porque ele chega e a gente já destrói. Gente, olha que coisa mais linda. Eu estava até comentando aqui a vontade que a gente fica de tomar uma vitamina de abacate, daquela bem caseira mesmo, né? Com leite caipira, lá da roça mesmo, assim, com açúcar, bem saborosa, né? Faz parte da nossa infância, né? O tanto que é importante a gente trazer essas matérias, só que eles falaram de quatro variedades de abacate, né? Às vezes a gente vai rápido ao mercado e acaba nem prestando atenção no formato, na cor, né? E leva, de repente, um produto tão interessante quanto, né? Para casa. Então é bom. O AgroRecord traz essas notícias para você aqui, para te informar, mas também traz muita curiosidade, né? E agora uma boa notícia para os produtores de cana-de-açúcar. Para a safra 2021-2022, o cenário econômico externo apresenta estabilidade se comparado com a safra passada. No início da pandemia, a desvalorização do petróleo influenciou na queda dos preços internacionais. Mas os últimos meses foram marcados pela recuperação das cotações. A principal explicação está na limitação dos estoques de cana. E essa tendência pode ser mantida para a atual safra, segundo a previsão da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. A taxa de câmbio elevada, aliada a preços internacionais atrativos, contribuiu para uma exportação de cerca de 32 milhões e 2 mil toneladas de açúcar na safra 2020-2021. Muita coisa, hein? Isso representa um aumento de quase 70% comparado com a temporada anterior. E a cana-de-açúcar é o tema do nosso mito ou verdade de hoje? Lembra que na semana passada eu deixei aqui a sugestão para falar sobre cana? Então, assim como nós perguntamos se o eucalipto deixa o solo mais pobre, agora a gente quer saber em relação à cana-de-açúcar. Será que isso acontece? Muita gente acha que sim, que não deve plantar cana porque ela vai sugar todos os nutrientes da terra e deixar o solo mais pobre. E aí, agora eu quero saber de você, hein? O cultivo da cana-de-açúcar prejudica o solo? Será que isso é mito? Ou será que é verdade? A gente conta para você já, já. O interesse pelo plantio de flores e hortaliças tem crescido durante esse período de pandemia, gente. Mas essas plantas são delicadas e por isso exigem um cuidado todo especial. Você vai ver agora um exemplo de trabalho e muita dedicação com um resultado que é de encher os olhos literalmente. Confira na reportagem. O outono começou e com ele as cores dão um novo cenário para as próximas transições. É nesse período que as flores se adaptam a um friozinho que vem pela manhã e o sol que vem sem muita força na parte da tarde. Um ótimo aliado de algumas espécies de flores e hortaliças. Dá dias muito quente, certo? Então, assim, é indicado as flores de outono. A gente tem muitas flores de outono que duram no inverno também. Tipo cravina, tagetes, petúnia, boca de leão. Então, essas flores todas vão também no inverno, né? Meia estação é inverno. E aí, depois, a gente vai ter as flores de alto inverno, que são amor perfeito, né? São flores só mesmo para inverno, sabe? Então, mas ainda está cedo. É muito quente ainda. E é cedo também que começa a rotina de quem produz e quem cuida das plantas. Trabalho que exige dedicação, sem folgas, de domingo a domingo, tentando manter os cuidados com diferentes situações climáticas. Cinco horas da manhã o motorista sai para a entrega. Cada dia da semana vai para uma região, né? Daí, logo depois que o motorista sai, eu venho para a produção. Os funcionários começam às cinco e meia. Eu já começo a irrigação. Cada funcionário já sabe o que eu fazer. Eles têm funcionários que começam a separar um pedido já para a próxima entrega, sabe? E tem outros que começam a plantar, outros que começam a semear. Cada um já sabe a sua área, né? A nossa principal crise para o nosso setor de floricultura é chuva. Começa a chover demais para as vendas. Aqui são produzidas 20 mil caixas de flores por mês e mais de mil bandejas de hortaliças por semana. São mais de 5 mil metros quadrados de produção que vai dobrar ainda esse ano. Vamos ampliar para mais 5 mil metros, total 10 mil metros quadrados. E basicamente vai ser 30% hortaliça, o resto temperos e flores, né? Flores novas que o pessoal não conhece ainda, novidade, sabe? Temperos que o pessoal não conhece. Tem uns temperos aí muito bons que pouca gente conhece. Então a gente precisa de espaço para poder aumentar. Não é nem tanto assim a mão de obra, mas espaço mesmo. Que a gente está bem já no limite do nosso espaço. Primeiras três semanas da pandemia foi um desespero, né? Porque as mudas não param de crescer. Hortaliças a gente já estava chegando fora, que estava passando ponto. E aí a gente até chegou a passar mal, assim, sabe? Depois que começou a abrir tudo novamente, foi uma loucura. Ninguém dava conta mais de fazer a quantidade que vendia, sabe? Foi assim, muito. O pessoal pegou o gosto de plantar em casa, sabe? Desde a primeira bandeja de repolho vendida, hortaliças semeadas à mão, veio a visão de crescimento para um negócio que já faz parte da história da família. São 14 anos de experiência, que dão orgulho para quem tem um diferencial. Eu procuro comprar muitas mudas de flores de produtores, tipo, ah, tem um produtor que me fornece uma muda da Itália, né? Então não é qualquer produtor que produz essa flor. Então a gente investe muito nesse diferencial. Tem muitos clientes que não se importam de pagar um pouco mais, mas tem uma flor diferente, uma variedade diferente, uma flor que floresça mais, uma hortaliça. Hortaliças também. Hortaliças a gente usa, assim, as sementes top de linha, tá? O melhor que tem no mercado. Porque não adianta você plantar uma dúzia de couve-flor e não colher o couve-flor. É preferível você pagar o dobro até o preço, mas colher no final, sabe? Gosto muito, muito, muito de estar aqui, sabe? Quando eu estava lá com o meu avô, ele, na época, não tinha muito interesse, sabe? A gente está em casa, parece que o negócio não é legal, né? E quando eu saí de lá, eu vi que não. Realmente era muito bom. E voltei a fazer o que eu sempre gostei de fazer, sabe? O dinheiro é uma consequência. E agora o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Um mestre de obras cansado da vida na cidade foi em busca de tranquilidade e de realização no campo. Mas, sem experiência, as coisas começaram a dar certo só depois de participar do programa Gestão de Pecuária e Leiteira do Senar Goiás. Vamos conhecer agora a história dele. Para o Glau, ter o trabalho no campo é terapia. Uma felicidade que ele conheceu depois de passar parte da vida na cidade, trabalhando como mestre de obras. Era difícil, né? Trabalhava, assim, até meses sem casa. A família correndo de um lado para o outro. Quando o Glau chegou à propriedade do pai, no município da cidade de Goiás, e resolveu tirar leite, ele só tinha quatro vacas e nenhuma experiência. Eu não entendia, por exemplo, o sistema de modo de piquete, patacionado. Não sabia que tinha que alimentar os animais na seca. As coisas começaram a prosperar depois que ele conheceu o Senar Goiás. Fez vários cursos voltados para a produção de leite, aprendeu inseminação artificial. Essas já são bezerras inseminadas na propriedade. Por último, ele participou do programa Gestão de Pecuária e Leiteira. Já instalou uma ordenha que está sendo ampliada. E quem cuida dessa área é a Cris, a esposa dele. Aí ela faz o controle de tudo para saber os gastos, lucro e o que vai para novos investimentos. A gestão em si, a produção, o que a gente estava gastando, o que a gente poderia estar melhorando mensalmente. E tudo isso foi através da gestão que o Senar nos ensinou. Para participar do programa Gestão de Pecuária e Leiteira do Senar Goiás, é só procurar o Sindicato Rural da sua região. O programa Gestão da Pecuária e Leiteira, ele é um programa do Senar Goiás, voltado para os produtores e trabalhadores rurais da atividade leiteira, onde eles são orientados para que eles consigam aumentar a sua rentabilidade, melhorar a sua eficiência e a gestão de sua propriedade, através de transferências de tecnologias, tomadas de decisões, e assim, cercar-se de dados que o auxiliem a minimizar os riscos e os prejuízos dentro da sua propriedade. E colocando tudo em prática, a meta é nos próximos dois anos chegar à produção de mil litros de leite por dia. Mesmo ainda tendo um caminho a percorrer para chegar a esse número, todo o sustento do casal, dos dois filhos, dos pais e da avó, vem da pecuária de leite. Esse que é o grande ponto, entendeu? Você não precisa de comprar vaca lá longe, vaca cara, não. A sua vaca é ver aquilo que você tem de bom e melhorar aquilo. Mas aqui é como se fosse uma semente, entendeu? Que caiu nesse solo aqui, mas quer germinar e melhorar a nossa região. Que coisa boa, né, gente? Ver que o crescimento vem junto com o conhecimento e o Senar tem isso para você. Se você quiser participar do programa Gestão de Pecuária Leiteira, que é totalmente de graça, é só procurar o Sindicato Rural aí da sua região ou então acessar o site sistemafaeg.com.br barra Senar. Esse foi o quadro Senar Goiás do Campo à Cidade. A seguir, você vai ver os detalhes da próxima campanha de vacinação contra a febre aftosa que começa no dia 1º de maio. Não saia daí que eu volto já com muito mais para você. Um excelente final de semana para você. Já voltamos com o AgroRecord. Muito obrigada pela sua companhia. E agora a gente mostra para você a resposta da primeira pergunta do nosso Mito ou Verdade de hoje. Estamos falando sobre a cana-de-açúcar. O que você acha? Será que o cultivo da cana-de-açúcar prejudica o solo? Será que isso é mito ou será que é verdade? Muita gente acha isso. Vamos descobrir agora. E aí, produção? É mito ou é verdade? É mito, gente. Olha só, nós vamos ouvir agora a explicação gravada pelo engenheiro agrônomo Saulo Brox, que é especialista em nutrição do solo. Vamos ver o que ele diz. O cultivo da cana-de-açúcar prejudica o solo? Não, isso é um mito. O cultivo da cana-de-açúcar não prejudica o solo. O que prejudica o solo é um manejo mal feito, é um manejo sem práticas sustentáveis, diferentes das que a gente tem na atualidade. Com o uso de remineralizadores, ferramentas para correção, inoculação de micro-organismos, controle biológico. Então, é isso que vai garantir uma maior rentabilidade sem prejudicar o solo. Está vendo só o quanto é importante você acompanhar o agro-record? A gente traz aqui no nosso mito ou verdade, não só a curiosidade, mas também muita coisa técnica, né? É importante saber. Teve muita gente que não, não vou mexer com cana, porque eu acho que acaba prejudicando o solo. E a gente comprovou aqui agora que isso é um mito. O risco de perder uma cabeça, duas ou rebanho inteiro de bovinos. Nós estamos falando de uma doença que pode trazer um grande prejuízo para o homem do campo. Os sintomas são parecidos com outros problemas que afetam o gado. E o pecuarista deve ficar atento. A Lorena Gomes vai explicar pra gente agora o que é isso. O nome é difícil, mas a doença está cada vez mais comum. É a tripassonomose bovina. Chegou em Goiás em 2015, mais precisamente numa fazenda em Pameri. E fez até o veterinário Tiago Azeredo mudar o tema da pesquisa do doutorado na UFG para entender mais sobre a doença. Ela, no Brasil, chegou com a compra de animal infectado, animal africano. Então, ela nem tinha no Brasil. Isso lá para os anos 1940, 1950. Só que ela chegou no Pará, que foram os primeiros casos. Do Pará, ela disseminou naturalmente para Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que são áreas com clima e temperatura parecida. E, consequentemente, com a presença de uma mosca comum nessas três áreas, que é a mutuca. É uma mosca grande, chamada mosca de cavalo, porque quando ela pica o animal para surgar sangue, ela tem como se fosse uma agulha na parede bucal dela, que causa uma dor intensa e um sangramento intenso. Então, quando essa mutuca pica o animal infectado, doente, e depois ela vai se alimentar, ela vai picar o animal sadio, ela transmite o tripanossoma, que fica no sangue. A doença causada pelo protozoário tripanossoma vivax traz prejuízos econômicos ao criador por deixar o animal muito debilitado, inviabilizando uma venda, por exemplo. Por isso, é preciso ficar de olho no gado. Os principais sinais que o produtor deve ficar atento são anemia, febre, o animal fica sem querer comer e beber, a produção de leite é afetada, ele fica prostrado, fraco, em poucos dias ele pode morrer. Por ter sintomas muito parecidos com outras doenças, o diagnóstico, muitas vezes, acaba saindo tarde. Dentro dos exames que nós testamos, a gente descobriu alguns que são eficientes no começo da doença, mas na fase crônica, já no final dela, ele não é bom. E outros exames que são bons fazer no final da doença, porque no começo não adianta. Então, hoje em dia, nós temos também, não só o conhecimento dos sinais clínicos dela, mas também o conhecimento de qual exame eu posso fazer para poder diagnosticar a tripanossomose bovina. O importante é assim que os sintomas aparecerem e a doença for diagnosticada, já começaram o tratamento. Nós pegamos as principais drogas que são comercializadas, os medicamentos que são vendidos, e testamos eles. E descobrimos também quais funcionam, quais não funcionam, e qual é melhor de acordo com a situação do animal. Porque eu tenho, por exemplo, um medicamento que é muito bom. E tão bom, ele agride demais o corpo do animal, e é perigoso que o animal morra após a aplicação. Então, eu tenho que utilizar algum medicamento, às vezes, que ele é mais simples, que vai ajudar o animal a recuperar a saúde, para depois você tratar e tentar eliminar a tripanossomose bovina. A gente fala, um tratamento inicial, de suporte, para depois vir o tratamento completo. A boa notícia, pelo menos o que os estudos iniciais apontam, é que a doença não é transmitida para os humanos. Seja no manejo com o animal, ou comer a carne e beber o leite, não há risco de contaminação. E vem aí mais uma campanha contra a febre aftosa, a primeira etapa da vacinação desse ano. Começa no dia 1º de maio agora, próximo sábado. A comercialização da vacina já começa no dia 29, quinta-feira, viu? Por isso a gente convidou aqui o gerente de sanidade animal da Agrodefesa, Antônio do Amaral Leal. Muito obrigada mais uma vez por sempre contribuir com o AgroRecord. Alguma novidade desse ano, nessa campanha? Bem-vindo. Obrigado. Nessa etapa, nós vamos ter aí a redução da questão da declaração online, para produtores que tenham mais que sem cabeças. Na etapa anterior, foram produtoras acima de 150 cabeças, obrigatoriamente tiveram que fazer online. E agora, nessa etapa de maio, os produtores que possuam acima de 100 cabeças de bovinos devem declarar essa vacinação e o rebanho via sistema. É importantíssimo esses dados, até para a gente ter um panorama do Estado, para ver como que está esses produtores, e a questão do controle da doença mesmo. Como é que tem sido a adesão do pecuarista com essas campanhas? Como é que eles têm visto isso? Eles têm aceitado, têm feito, contribuído? Então, nós temos uma série histórica muito satisfatória. Então, nós temos obtido mais que 90% de vacinação durante vários anos. E o produtor tem sim contribuído para essa prática da vacinação e da inunização do rebanho. E com isso, a gente consegue manter esses mercados consumidores, os mercados importadores dos nossos produtos. Todos abertos, né? Sim, sim. É mais oportunidade de negócio. Quanto mais vacinar agora, mais fácil será conquistar o título de Estado livre de aftosa, sem vacinação. Agora, a gente fala o seguinte, né? E esse selo? Será que a gente consegue? O que aconteceu aí no meio do caminho? A gente já estava aí às portas de conseguir? Então, nós, além da pandemia de Covid-19, nós tivemos aí ainda uma não decisão com relação à questão do banco de vacinas, que é uma segurança para o produtor rural, para que a gente suspenda essa vacinação, essa prática da vacinação. Aliado também a ser um bloco heterogêneo de estados. Então, cada estado estava em um nível diferenciado. Então, a gente, o Ministério, na verdade, optou por marcar uma nova data que ainda não tem a previsão. Mas é até 2026 que finaliza o plano estratégico para retirada da vacina. O pecuarista fica curioso e ansioso por esse dia, né? Sobre essa parte de declaração, pode ser feita online? Como é que funciona isso? Então, os produtores que possuam menos de 100 cabeças, eles podem agendar no escritório local da agrodefesa de localização da sua propriedade, essa entrega da declaração e da nota fiscal de vacina. Já os produtores que possuem acima de 100 cabeças, devem obrigatoriamente fazer essa declaração via sistema. Para ele ter acesso e gerar essa senha em login, ele tem que apresentar os documentos pessoais, anexar os documentos pessoais, o comprovante de endereço e assinar um termo de responsabilidade para uso do sistema, né? Que a senha é pessoal e intransferível e, com isso, ele vai conseguir não só declarar, mas, posteriormente, também emitir GTAs, notícias fiscais, então, ter acesso ao saldo de rebanho em tempo real. Então, isso aí é muito importante para melhorar essa questão de acesso à informação. Nessa questão de detalhar aí essa declaração, o que é mais importante desse produtor, desse pecuarista, saber na hora de fazer a declaração? Então, o produtor tem que declarar os nascimentos, né? Que houveram pós-etapa de novembro, então, nesse período, os animais bezerras ou bezerros que nasceram têm que ser informados. O produtor também, ele tem que fazer a evolução do seu rebanho, então, faixas etárias é inferior de 0 a 12, para 3 a 24, ou assim sucessivamente, então, ele tem que ter esse controle isotécico do rebanho para poder proceder a essa declaração. E, logicamente, a vacina, né? Ter de posse a nota fiscal da vacina para lançar as informações de partida, validade, para poder inserir isso na declaração. Não é difícil de fazer? Não, não é difícil, né? Tem um passo a passo, já, no manual no sistema, que o produtor só seguir que não tem erro. Mais difícil é largar o serviço lá na fazenda para poder vincar na cidade, fazer, né? Sim, com certeza. Tá certo, muito obrigada pelas informações, sempre muito útil as informações que você traz, e sempre muito disposto a ajudar aqui no Água Record, a gente agradece muito, viu? Obrigado a vocês. É, tem que ficar atento aí, viu? Se você tem rebanho, fica de olho. Dia 29 agora já começa aí a comercialização da vacina. Gente, a nossa produção recebeu um vídeo que uma moradora de Indiara pede ajuda para descobrir o que é que está causando na plantação, está causando um problema na plantação de guariroba lá do quintal dela. Deixa eu ver esse vídeo aqui. Olha só o tamanho dessa guariroba, olha o tronco dela lá, olha aqui, o caulo que dela apodreceu, olha. E só hoje, só agora, com essa enterocínco que eu derrubo, que está todas podre. O que é que vem esse, pode, alguém pode me ajudar, por favor? Porque não tem lógica. A gente vê que elas estão morrendo porque a folha seca, o broto dela seca e a gente pode cortar que ela está podrezinha, a gente não aproveita nadinha. Eu não entendo. A senhora sabe que eu também não entendo? Não sei o que aconteceu, não, mas eu fiquei bem curiosa. Já é a quinta que ela derruba que tem que cortar para ver o que está acontecendo. A gente não sabe tudo, mas a gente vai atrás e descobre quem traz informação. Nós mandamos esse vídeo lá para a Imater, para saber o que está causando a morte das guarirobas, as guerobas dessa moça. Nós descobrimos que isso está acontecendo em outras plantações de Goiás também. O Denilson Vieira, ele é engenheiro agrônomo lá da Imater e tem bastante experiência com cultivo de guariroba. E ele mandou para a gente uma explicação. Vamos ver. Meu nome é Denilson, trabalho na Imater desde 1988 e a gente já tem trabalhado com várias culturas, inclusive a cultura da guariroba. Nós estamos aqui no município de Jandaia, sítio Piampara, onde o produtor já cultiva há alguns anos a cultura da guariroba. Mas vem se deparando com o problema de um ataque de uma fraga que está danificando e está levando grandes prejuízos para a atividade dele. Se trata da broca do coqueiro. Ela perfura a planta e provoca a podridão interna da parte macia, que é chamada de cabeça da guariroba. Aqui temos uma lesão típica, onde ela perfura e acaba apodrecendo. Então nós podemos ver que possivelmente é onde a lesão, onde a broca entrou e ela comeu por dentro e provocou a podridão da planta, levando ela à morte. Aqui também temos uma outra planta, um pouco mais nova, mas também foi acometida pelo mesmo problema, onde a gente percebe que ela não escolhe idade, não escolhe o tamanho da planta, mas ela ataca de uma forma bem dura, não dando chance para a planta se recuperar. E o que a gente recomenda para controlar essa broca é a pulverização de um produto químico chamado losba. Gente do céu, não sabia disso não. Você sabia que a gueroba dá broca e faz isso? Isso para mim é novo, né? Porque às vezes eu vejo muitos produtores aí de guariroba, mas a plantação está saudável e tudo, né? Então a gente é bom trazer essas informações, porque você vai cuidando aí melhor da sua lavoura, né? Do que você cultiva aí. E a gente, aqui no estado, a gente consome muito a guariroba, a nossa querida gueroba, né? Vamos agora para os cursos do Senar oferecidos para você, tudo de graça, gente. Quem quer chance lá no campo precisa de ter conhecimento, viu? Por isso eu trago para você agora as oportunidades dessa semana. Tem curso do Senar em Anápolis, cultiva e processamento de pimenta. Tem 16 vagas, o período é de 3 até o dia 5. Mais informações no Sindicato Rural de Anápolis. E tem outros cursos também lá no sistema faeg.com.br barra Senar. Tem curso de fertilidade e adubação do solo em Formosa. São 16 vagas, do dia 30 de abril até dia 1º de maio. Mais informações aí no Sindicato Rural de Formosa. E ainda tem o curso de inglês, gente, do Senar, o English Farm. As vagas serão sorteadas, viu? Para concorrer a uma das 100 vagas oferecidas, é preciso se inscrever pela internet. O endereço é esse aqui, ó, sistemafaeg.com.br barra Senar. Corre, se inscreve lá que é interessantíssimo. Ainda mais esse de inglês aqui, ó, que para a fazenda, né, para quem tem muitos negócios no agronegócio, é uma língua que é muito específica, né? É muita linguagem técnica. Então é importante você aprender. Olha, a Agência Nacional de Transportes Terrestres atualizou os valores de carga e descarga. Olha só, todo ano esse valor é atualizado de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Em 2020, o preço era de R$ 1,78 por tonelada a hora. E agora, com a nova atualização, o valor passa a ser de R$ 1,90 por tonelada a hora. Para saber mais detalhes e como calcular, é só você entrar lá no site da ANTT, A-N-T-T-Transporte.com. Entra lá porque é importante isso aí, hein? Isso mexe com muita gente, mexe em muitos negócios, mexe no preço de muita coisa. E quando a gente fala de frete, meu amigo, isso acaba indo lá no bolso do consumidor final e também de muitos produtores, né? E agora, a segunda pergunta do nosso mito ou verdade de hoje, que é sobre a cana-de-açúcar. É algo que muita gente tem dúvida também, viu? Olha só, a cana usada para fabricar o etanol é a mesma usada na produção do açúcar? Será que isso é mito ou será que é verdade? Então, se eu tiver uma lavoura de cana, eu posso destinar para a produção de produtos diferentes? Eu quero saber de você, a cana usada para fazer o etanol é a mesma para fazer açúcar? Será que é mito ou será que é verdade? Eu te conto já, já. Olha, depois do intervalo, não sai daí, porque a gente vai falar sobre o aumento das plantações de girassol aqui em Goiás. Que coisa linda! Quem investiu na cultura está satisfeito, viu? As lavouras estão indo muito bem e a semente de girassol está cada vez mais valorizada. É um instantinho só que a gente já volta. Já estamos de volta com o AgroRecord. Agora a gente dá uma passada no mercado. Vamos ver as cotações aí? A gente começa hoje pela Arroba do Boi, preço médio semanal da Arroba à Vista. Em Mozarlândia, 298,83. Olha só o quanto bateu. E em Goiânia, aqui bateu 294,35. A variação da semana em Goiás é negativa em 0,47%. A gente acompanha também o milho, a saca de 60 quilos, em Paraúna por R$ 81,33. Em Silvânia, 83 reais. A variação da semana em Goiás aqui foi positiva, hein? 1,02%. E para completar a cotação da soja, em Catalão, a saca de 60 quilos, R$ 164. Em Cristalina, R$ 165. Está subindo. A variação da semana em Goiás aqui foi positiva, 1,02%. É sempre bom acompanhar o mercado, né? Olha só, gente. O Brasil deve registrar recorde nas exportações de soja. Lá para a China este ano. O compromisso atual entre os dois países passa dos 22 milhões de toneladas, acredita? Nessa temporada já foram exportados mais de 14 milhões de toneladas da soja brasileira para o país asiático. Só no mês de março foram quase 11 milhões de toneladas. Em março de 2020, foram 10 milhões de toneladas. A previsão para este mês de abril é que o Brasil exporte mais de 11 milhões de toneladas de soja para a China. A gente continua falando ainda de soja, né? A valorização da soja no mercado internacional reflete na mesa do consumidor. Basta observar os sucessivos aumentos no preço do óleo de soja, por exemplo, que a gente usa muito na cozinha. E falando nisso, como o produto é usado na criação de aves, o ovo também está mais caro. De um lado, o produtor é prejudicado com a redução nos lucros e do outro, o consumidor sofre com sucessivos aumentos. Veja na reportagem do Paulo Henrique Santos. Nas delícias que são feitas na lanchonete do Nilson, não importa se é frito ou assado. O ovo e o óleo de cozinha são indispensáveis. Justamente dois ingredientes que mais aumentaram no Brasil. Aumentou muito, né? E tem esse aumento, assim, que tem prejudicado muita gente, né? E a gente não pode repassar, não pode repassar isso para o produto final da gente. A gente está segurando isso para manter o cliente, né? O litro do óleo de soja hoje custa em média R$ 8,00, mais de 60% a mais na comparação com o ano passado. Já a cartela com uma dúzia de ovos também custa em média R$ 8,00. A bandeja com 30 ovos, R$ 18,00. Quase duas vezes mais caro que antes da pandemia. O principal culpado dos reajustes é o preço da soja, matéria-prima do óleo de cozinha e base da alimentação das galinhas de granja. A saca do produto no mês de março deste ano ficou quase 82% mais cara que em março de 2020. A desvalorização do real também tem sua parcela de culpa. A elevação do dólar aqui no Brasil faz com que esse preço em real suba muito, fazendo com que forme um valor tão alto. Além disso, a gente percebe que a própria soja, que é a base do óleo de soja, elevou o seu preço também. Consequentemente, puxa para cima o preço do óleo de soja. O presidente da Associação de Agricultura de Goiás explica que com o mercado externo aquecido, o produtor interno está sofrendo para absorver tantos aumentos. Nesse momento, o que está acontecendo é um repasse de uma pequena parcela dos aumentos de custos que aconteceram no decorrer dos últimos 12 meses, onde o milho subiu 70% e a soja 85%. O ovo ainda está gerando prejuízo para o avicultor, assim como o frango também. Eu assimilo os dois porque são as duas proteínas mais baratas que ainda estão acessíveis aos consumidores em geral no nosso país. Para quem está na ponta, a situação é ainda mais dramática. Custos que só aumentam e faturamento em baixa, porque os clientes sumiram. Hoje está vendendo 40% do que a gente vendia antes da pandemia. Nunca tinha passado por uma crise dessa, uma pandemia tão forte, e o lado econômico também está prejudicando muita gente. Na verdade, é dramático para todo mundo, para os nossos produtores rurais que compram tudo, os insumos, tudo baseado no preço do dólar. Aí a gente tem aí, quem tem o comércio também, que não tem jeito para ele ter um pouquinho de lucratividade, hoje em dia eu não falo nem lucro, porque quem está tendo lucro, ainda está tendo um pensamento aí, um lado positivo, mas ele tem que pelo menos se manter no mercado. E o consumidor final que sofre, a gente está falando aí, gente, do óleo para fritar o nosso ovo, que muitas vezes a gente come um arroz branquinho com ovo frito, né? Está complicada a situação, né? Olha, nós temos agora a resposta da nossa última pergunta sobre, no nosso Mito ou Verdade, que hoje é sobre cana de açúcar. E aí, a nossa pergunta é a seguinte, a cana usada para fabricar o etanol, aquele que a gente abastece o carro, será que é a mesma usada no nosso açúcar, que produz o nosso açúcar do nosso cafezinho? Será que isso é mito ou será que é verdade? E aí, produção, mata a minha curiosidade também. Gente, é verdade, olha só, é verdade. E nós vamos ver agora o que é que o agrônomo Saulo Brox diz sobre isso. Isso é verdade. A cana de açúcar utilizada para a produção de açúcar é a mesma utilizada para a produção de etanol. O que muda vai ser o processamento, onde para a produção do açúcar, ele vai ser evaporado, cozido, centrifugado e seco. E na produção do etanol, é acrescentado fermentos biológicos, como as leveduras, onde vão transformar a sacarose em etanol. Então, é verdade, a mesma planta pode produzir o açúcar e o etanol. Muito obrigada ao Saulo, que se dispôs a mandar o vídeo para a gente, para tirar a nossa curiosidade. Então, a cana usada para fazer o etanol é a mesma usada na produção do açúcar. Quer ver uma imagem muito bonita agora? Bonita para os nossos olhos e também para o bolso dos produtores de Goiás, que investiram no plantio do girassol. Eles estão comemorando a valorização no preço da semente. Tem gente que colheu e já está também com todo o plantio vendido. A Lorena Gomes vai mostrar para a gente. A cor vibrante remete à felicidade e energia positiva. Tem coisa mais linda do que passar pela estrada e se deparar com plantações inteiras de girassol? Se ano passado a gente já se encantou com tantas por aí, este ano a promessa é de mais flores amarelas pelo caminho. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, apontam que Goiás deve se consolidar como o maior produtor de girassol do país na safra 2020-2021. A expectativa de produção é 2,7% maior em relação ao ano passado, chegando a quase 34 mil toneladas do grão. Um aumento que se justifica também pela área plantada, maior cerca de 2%. Hoje a gente tem essa cultura gira em média de 40 sacos por hectare de produtividade e temos preços bem atrativos, girando em torno de 140 reais hoje disponível para venda. Então se o produtor optou pelo plantio, ele vai ter uma rentabilidade boa e tudo vai depender também da questão climática, mas a previsão é que o Goiás seja o primeiro produtor em ranking, o primeiro produtor nacional de maior produção em girassol. Estamos em Vianópolis, a cerca de 100 quilômetros de Goiânia. A cidade é uma das maiores produtoras de girassol, junto com Piracanjuba e Caldas Novas. A área plantada aqui é de cerca de 60 hectares, foi plantada há 30 dias. No ano passado foi uma boa colheta. O Jean Magalhães está aqui com a gente para falar que esse ano vocês dobraram também a área plantada, né Jean? Esse ano a gente plantava, ano passado 60 aqui, na outra área mais 60, então dobramos para 120, né? Porque esse ano está sendo muito bom e eu acredito que vai ser melhor ainda. Por que vocês esse ano resolveram apostar mais no girassol? O preço está bom no mercado, o dólar está ajudando a gente a vender o mercado para fora e o consumo interno está muito bom para nós também. Isso, porque o girassol para vocês serve para várias coisas, né? Sim, na produção de ração, na produção de alimentos, humano, é muito bom. Então, o girassol é uma agricultura barata, bem mais viável, do que o milho safrinha, que hoje está muito mais caro para a gente plantar ele, né? Mas o girassol é muito bom. A colheita deve começar no fim de maio até julho, dependendo de quando o produtor começou o plantio. Muitos já saíram na frente, como Jean. A gente está vendo essa aqui, que por exemplo, ela está quase uns 30 centímetros aí, o caule aqui, até o fim das folhinhas. Daqui a pouco, daqui a um mês mais ou menos, a gente já vai poder ver as flores, Jean, bonitas, já começando a aparecer? Sim, daqui mais ou menos de 30 dias, 40 dias, ela já está com uma flor bem grande, né? Ela já está no ponto de amarelar e logo após começa a parte de ressecar ela, né? Para a gente preparar a colheita dela. Porque o girassol vai crescer aqui até quanto, né? Aqui a previsão é de um metro, né? Um metro e meio, um metro e quarenta, por aí. A altura maior é essa aí, um metro e quarenta mais. O ideal é que não passe disso? É, melhor para ficar mais fácil para a gente colher, né? E aí ela fica, vai ficar um metro e quarenta, um metro e vinte, fica ótimo para a colheita. E depois desse processo que aparece a flor, quanto tempo vocês esperam ainda até fazer a colheita? Aí demora mais ou menos uns 25, 30 dias, depende da cor do sol, né? E o preparamento da planta para ser colheita. E aí quando vai essa colheita, você já tem empresas certas para poder vender, né? Você falou que utiliza aí como alimento também, mas tem empresas certas que você já passa todo, já fecha toda a sua plantação? Sim. Nós já temos algumas empresas que já estão nos procurando, já tem algumas empresas que já estão comprando, né? Toda a produção. E a gente também tem algumas empresas que a gente vende também para fazer a ração. A produção é barata, mas exige cuidados. As pragas podem trazer prejuízos para a plantação. Com a chuva, a situação melhora um pouco. O girassol não precisa de muita água. As raízes são profundas e até causam umas rachaduras no solo. Isso faz com que ele capte mais água e consiga sobreviver ao início da seca na região. É uma cultura que consegue suportar mais seca, tem uma exigência hídrica bem menor em relação às outras culturas, que gira em torno de 400 a 700 milímetros, dependendo muito da cultivar. Outro fator importante é que a gente tem várias cultivares no mercado com bastante resistência a seca, né? Que é a questão do enraizamento mais profundo. Consegue buscar água mais profundamente no solo. Em pouco tempo, já poderemos ver os girassóis florindo o caminho. O Estado, que tem como carro-chefe a soja e o milho no agronegócio, vai abrindo cada vez mais o caminho para outras culturas, que trazem, além de beleza, riqueza e sustento a diversas famílias. É, ano passado, quando a gente visitou uma lavoura dessas, ó, a gente mostrou isso, que tinha essa estimativa, essa expectativa, né? Que seria muito lucrativo esse ano, quem plantasse girassol ia se dar bem e realmente está sendo lucrativo. Fala que o tanto que está bonito, gente. Olha que coisa mais linda. E o tanto que é maravilhoso gravar nesse lugar, olha, essa aí eu lembro de ter ido nela. Bom, nessas informações a gente ama trazer para você. A gente se encontra no próximo Agro Record na semana que vem, mas segunda-feira, às 7h15 da manhã. Eu te espero no Goiás, no ar. Bom final de semana para você. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto